Eu pergunto se alguém além do senador Marcos Rogério diverge da apreciação. Não tendo, então, submeto à apreciação o requerimento 1488 de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro. A senhora senadora e senadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Como você viu aí, o Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, foi o único que não quis a convocação de Ana Cristina Bolsonaro. Não, 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 não. Eu não quero. O único senador. Aliás, o seu Marcos Rogério poderia tranquilamente explicar esse caso de tráfico envolvendo um assessor direto. Até agora, ele só colocou respostas evasivas. A gente não sabe realmente qual vai ser o resultado dessa situação toda. A gente vai voltar nesse assunto no próximo vídeo, porque hoje nós temos uma série de questões para falar a respeito do empresário Marconi Nunes de Faria. Ele que é apontado como lobista da Precisa Medicamentos naquela negociação bilionária que só não deu certo porque nós temos a CPI. Tivemos a CPI, a CPI do genocídio. Tivemos também a denúncia de pessoas próximas ao Bolsonaro. Tudo leva a crer que o seu Marconi e a Precisa, junto com outros agentes, iriam dar um golpe bilionário no nosso dinheiro. Embaixo do nariz do buzinador de moto. Esse sujeito que está lá somente para aumentar o número de mortos. Estamos aí com 580 mil mortos. E, na verdade, a ação prática dentro da pandemia foi só a favor de cloroquina. De nada. De tudo aquilo que piorou a situação. Ou de coisas que realmente ferraram com muita gente. Hoje, então, um resultado catastrófico na pandemia aqui no Brasil. E há quem defenda. O Narcos Rogério é um deles. Eu vou trazer no vídeo de hoje alguns trechos do que foi essa... Porque, na verdade, a CPI traz coisas que eu acho muito engraçado em algum momento. Mas a gente tem que deixar aqui bem claro que a coisa é séria, gente. Nós estamos já com um esboço de um relatório que aponta a necessidade de impeachment do Bolsonaro. E essa necessidade é vital. Porque, na verdade, os crimes, as ações do Bolsonaro são criminosas. Os crimes cometidos pelo Bolsonaro precisam ser punidos. E, para dizer muito pouco, a punição é o impeachment e a perda dos direitos. Os direitos, obviamente, políticos. O que a gente vai colocar aqui... E, logicamente, vamos colocar a real... A prisão, né? Bolsonaro é inevitável que ele seja preso. É inevitável que ele vá para a prisão mais cedo ou mais tarde. Na frente de todas essas loucuras que ele cometeu na presidência da República. Um sujeito que a gente percebe claramente completamente despreparado para estar lá. Vou trazer os trechos, falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje com esse depoimento do Marconi. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Não se esqueceu, não, né? Não se esqueça. O like é fundamental. Dê o like agora, por favor, para que outras pessoas como você possam ver este vídeo também e os outros vídeos aqui do canal. Então, por favor, dê o like. Se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental também para o nosso trabalho. É só o que a gente pede. A gente não pede dinheiro. A gente pede, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho. São as coisas que a gente pede para você aqui no canal. Então, por favor, dê esta força, porque nós estamos todos os dias aqui trabalhando para você. A questão que eu considero mais importante hoje nesse depoimento do Marconi, desse lobista da Precisa Medicamentos, é a relação dele com o Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do Bolsonaro. A gente tem todos os filhos do Bolsonaro envolvidos com alguma falcatrua, com alguma treta. Então, a gente vê filho aí comprando mansão. A gente vê, inclusive, o próprio 04, a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Bolsonaro, comprou recentemente uma mansão por intermédio de um laranja. Está dizendo que está pagando aluguel, mas não está. Enfim, a gente sabe que tem muita falcatrua no meio dessa história. E hoje a gente viu, realmente, os senadores fazendo um bom trabalho. Vou trazer aqui agora para você uma parte em que foi perguntado por Marconi aonde ele comemorou o aniversário dele. Veja esse trecho. O senhor faz aniversário no mês de dezembro, correto, senhor Marconi? O senhor está há quantos anos agora? Sim, 39. 39? O senhor comemorou o seu aniversário no Estádio Nacional Mané Garrincha, um convite que indicava Gigas Birthday, aniversário de gigas. O senhor pode dizer para a CPI de quem é o camarote onde o senhor fez a festa? Não se lembra. Lembra? Sim. De quem era? Do Jair Renan. O senhor tem, então, vínculo de amizade suficiente com o presidente Caçula, com o filho do presidente? A ligação dele é tão próxima que eu confundi. O filho Caçula do presidente, para fazer a sua festa de aniversário em plena pandemia, numa Mané Garrincha. Não estava em época de pandemia. Estava liberado, senhor senador. Não, a pandemia continua até hoje. Claro que estava em época de pandemia. Mas não estou dizendo que o seu evento foi realizado de forma ilegal, não. A ilegalidade não está na festa. A ilegalidade está no que se consegue nas festas. A ilegalidade está no que se consegue nas festas. Ou seja, é óbvio que a gente vê que numa situação como aquela, com a presença desses lobistas, com a relação direta com o filho do Bolsonaro, algumas vantagens chegaram até esse lobista. A gente está falando de um lobista da Precisa Medicamentos que está envolvido até as tampas com corrupção e com a possibilidade, então, de ter quase roubado bilhões do nosso dinheiro, do dinheiro público. A gente não está falando aqui de uma relação com o Bolsonaro. A gente está falando de uma relação desse sujeito com o dinheiro público, com o país, com o Brasil. Inclusive, num dado momento, foi perguntado para ele como que houve essa participação dele nessa relação que ele teve com o Jair, não Messias, o Jair Renan Bolsonaro. Como que foi essa participação na empresa? E ele explica um pouco. Como se deu a sua participação na criação da empresa de Jair Renan Bolsonaro? Ele queria criar uma empresa de influencer e aí eu só apresentei... Empresa de? Influencer. Certo. E aí eu só apresentei ele para um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura dessa empresa. Essas pessoas da família Bolsonaro, a Cristina e o Jair Renan, foram apresentadas por quem? A Cristina eu conheci pelo filho. E o Jair, como eu já tinha falado, eu conheci por amigos em comuns logo que ele chegou na Brasília. Inclusive, num dado momento ali, que estavam sendo feitas essas perguntas, ele entra em contradição. Ele fala algo que ele havia dito, mas ele fala o contrário. Você vai ver os detalhes agora. E aí, mais uma vez, ele é colocado contra a parede. Tem que falar a verdade dentro de um ambiente de CPI. Como é? Você disse que a Precisa, que é político, né? Como é que é? O senhor está mentindo. Eu não fiz lobby, senhor senador. Não fiz lobby para a Precisa. Isso tudo que nós mostramos aqui. O senhor agiu politicamente para a Precisa. O senhor disse isso e agora disse que não disse. Isso tudo que a gente mostrou. O arquitetura tem algo que danado é isso. O senhor quer fazer o que a CPI, que as pessoas sejam enganadas para o senhor? Não é possível. O senhor falou que fez lobby, que fez política para isso, para resolver o problema e agora disse que não fez? Está mentindo? Está exagerando, viu, nessa amnésia. Está exagerando demais. Qual é a sua relação, na complementação da pergunta que já foi feita, já foi respondida, positivamente? Qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? Amizade. Que negócios vossa senhoria mantém com Jair e Renan Bolsonaro? Nenhum tipo de negócio. O senhor conhece outras pessoas da família Bolsonaro? Não. Nenhuma outra pessoa da família Bolsonaro? Não. O senhor não conhece o presidente? Não. Não conhece os outros seus filhos? Não. Ana Cristina Bolsonaro? Conheci pelo fato dele me apresentar, né? A mãe do Renan. Tem algum negócio com ela? Não. Nunca tive. Nessa situação de falar que conhece, num dado momento ele fala, conheço só o Jair Renan. Depois, num dado momento, ele fala, não, eu conheço também a Ana Cristina Bolsonaro, que é a mãe do Renan, ex-esposa do Bolsonaro. Aí, um pouco mais adiante, não, eu também conheço o Eduardo. No começo ele conhecia só o Jair Renan. Depois, no final, ele já estava conhecendo quase que a família toda. E aqui entra um ponto que pode ser, isso não ficou esclarecido na CPI, mas pode ser que ele esteja falando do Flávio Bolsonaro. Se não é do Flávio Bolsonaro, ficou suspenso, né? A gente não sabe quem é esse senador que ele estava falando. Houve esse momento da inquirição e eu queria trazer pra você esse trecho pra você entender ou procurar entender de quem se fala ali naquele momento. Não, não conheço quem é esse senador. Mas a mensagem foi trocada, o senhor falou. Eu conheço o senador que vai desatar o nó. O senhor deve isso pra mim também, porque eu sou senador. E eu não quero que paira dúvida pra população brasileira de que poderia ser o meu nome. Ou o nome do senador Randolfo, do senador Otto, do senador Renan, do senador Alessandro. O senhor deveria dizer. O senhor tem a responsabilidade. Ricardo Santana informa ao senhor que, meu amigo, provavelmente Roberto Dias, aqui estará às oito horas com o senador. Aí fecha as aspas, né? Na intenção de destravar a venda dos testes rápidos. Por isso é que nós perguntamos. Quem é o senador em questão? Exatamente aí, 20 horas, 11 minutos e 7 segundos, pra ser preciso, do dia 20 de novembro de 2020, o senhor diz o seguinte, Bob, que é como o Ricardo Santana chamava o Roberto Ferreira Dias, o cara que operava no Ministério da Saúde, vai estar com o senador, aí tá aqui, senador, às 20 horas. O senhor é um cidadão que já subiu em carro de som na esplanada dos ministérios pra gritar contra a corrupção. Confere? Confere. O senhor é o mesmo cidadão que vai ter a cara de pau de chegar nessa CPI e dizer que a mensagem que o senhor mandou e que está documentada e periciada, na qual o senhor diz que tem contato político, especificamente indicando um senador da República, que seria o responsável por desatar o nó dessa contratação, e o senhor não vai indicar esse nome? Não me recordo, não conheço nenhum senador. São só 81. Agora eu faço questão de arregistrar agora. Abertura do nosso trabalho, senador Amarazes. O senhor não devia estar em cima de caminhão, coisa nenhuma. O senhor não tem autoridade moral pra isso. É mais um oportunista. É mais um oportunista. Nessa zona cinzenta que nós temos aqui em Brasília. Uma zona cinzenta de interação entre lobistas, que essa é a sua profissão, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. O senhor está passando vergonha em rede nacional por sua culpa, não é pela minha fala. Porque o senhor participou de negociatas e não tem agora aqui a coragem de dizer os nomes desenvolvidos. Então, como você percebe, ainda ficaram muitas perguntas suspensas. Ainda há muito o que se falar a respeito. Qual é a relação do Marconi? Quem é esse senador? Qual a relação dele com o Jair, de uma maneira mais objetiva? Aonde que o Jair Renan, ou a esposa, ex-esposa do Bolsonaro, aonde que eles ajudaram em algum momento pra que pudesse facilitar a vida da Precisa? Porque nós estamos falando de bilhões. A gente está falando de muito dinheiro envolvido, mas é muito dinheiro envolvido. E olha que eu nem entrei no assunto da Casinha Games, que tem uma relação direta com o Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro, que recebeu cerca de 4,6 milhões. 4,6 milhões do Fundo Nacional de Cultura. A cultura no Brasil que anda amíngua, que está numa situação desesperadora. Os profissionais de cultura no Brasil que simplesmente foram abandonados. Não existe política pública de cultura no governo Bolsonaro. Mesmo assim, temos 4,6 milhões de reais retirados desse Fundo Nacional de Cultura pra entrar na mão da tal Casinha Games, que tem uma ligação direta com o Jair Renan. Então, os filhos do Bolsonaro, e hoje o Jair Renan foi o tema, mas a gente sabe que tem muita coisa pra se explicar no meio dessa história toda. Nós queremos respostas. Nós queremos saber até quando que esses filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, estão metendo a mão. Olha, 4,6 milhões de reais é muito dinheiro, gente. 600 mil reais já é muito dinheiro. Imagine 4,6 milhões de reais é pra resolver a vida de uma pessoa pra sempre. Se você tem uma vida tranquila, de classe média, 4,6 milhões de reais resolvem a sua vida pra sempre. Ou não? Dá pra comprar uma casa boa, dá pra comprar um carro bom e viver o resto da vida de renda. E a gente quer saber qual a facilidade de tirar um dinheiro desse do Fundo Nacional de Cultura. Então, tem muita questão ainda pra ser colocada na mesa. Nós esperamos agora a convocação. Agora esperamos se realmente ela não vai recorrer, né? A Ana Cristina Bolsonaro, se ela não vai recorrer ao STF pra ficar calada durante a CPI. Como é que vai ser essa história toda? Se há realmente essa possibilidade? Se ela vai depor, o que ela vai falar no âmbito da CPI. Mas é o momento dessas pessoas responderem por esses supostos crimes. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Peço pra que você dê o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Por favor, dê o like. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreva no canal. Se não é a primeira vez que você tá acompanhando o nosso material, os vídeos que a gente produz aqui, agora é o momento de você se inscrever. Então se inscreva no canal, ative o sininho, dessa força aqui pro nosso trabalho. Grande abraço. Até a próxima.